No domingo, mais de meio milhão de eleitores vai às urnas para a primeira volta das eleições presidenciais na República do Chipre. O sucessor de Dmitris Cristófias terá pela frente nos próximos cinco anos uma tarefa difícil. O Chipre atravessa uma grave crise económica e financeira. Nas ruas, o ambiente é de receio em relação ao futuro. Vêem-se lojas a fechar todos os dias. Não há trabalho e as pessoas estão numa situação económica muito difícil. Há menos dinheiro e mais despesas. Quero sair e encontrar um trabalho fora do Chipre, se necessário. Tenho esta loja há 25 anos. Nos últimos anos, o negócio vai de mal a pior. As pessoas têm medo de ir às compras, mesmo aquelas que ainda têm dinheiro. Estão com medo do que pode acontecer no futuro. São 11 os candidatos à presidência da República. As sondagens apontam que apenas três têm possibilidade de conquistar o cargo. O trio avança com soluções para guiar o país nos próximos cinco anos. É necessário tornar o Estado mais eficiente. Isso não significa necessariamente emitir pessoas do setor público. Mas devemos seguir o princípio de um orçamento equilibrado. E, sendo assim, vamos estabelecer cotas para os funcionários públicos. Por cada quatro que se reformam, contrata-se um. Ninguém tem o direito de reduzir o Estado Social. E se se utilizar a privatização apenas para financiar o déficit, economicamente falando, isso não terá utilidade para nós. Giorgos Lilicas conta com o apoio do atual presidente e promete colocar o país no rumo certo. Tenciono usar os recursos do gás natural de modo a satisfazer as necessidades da República do Chipre, tendo em conta a dívida dos bancos e o déficit orçamental. Assim, vou colocar a economia do Chipre nos eixos. O enviado da Euronews a Nicosia relata que, seja qual for o vencedor, o novo presidente do Chipre terá de encontrar soluções para questões cruciais que vão determinar o curso do seu país nos próximos anos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada